Música Hoje a partir das sete de toda a informação de Portugal, dos Estados Unidos e do mundo. Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais de 400 mil casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foram contabilizados nas últimas 24 horas 405 mil 470 novos casos de Covid-19, um aumento de 204% em relação à média das últimas duas semanas. Em New Jersey, a primeira-dama, Tammy Murphy, contraiu o vírus. E os alunos de Newark, Elizabeth e mais de 18 distritos escolares em New Jersey, regressaram às aulas virtuais, pelo menos até 18 de janeiro, para fazer face ao surto de Omicron. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua na ordem do dia e o presidente Joe Biden já afirmou que os Estados Unidos irão reagir a uma possível invasão da Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu ontem domingo ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que os Estados Unidos e os seus aliados responderão imediatamente se a Rússia invadir a Ucrânia. Em Portugal, as aulas vão mesmo começar no dia 10 de janeiro. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Salles, afirmou hoje que as aulas vão ser retomadas em 10 de janeiro, afastando a hipótese de serem adiadas devido ao aumento de casos de Covid-19. Portugal registrou, nos últimas 24 horas, 10.554 novas infecções, mais 10 mortes associadas à Covid-19 e o novo aumento dos internamentos indicam números divulgados hoje pela Direção-Geral de Saúde. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro foi internado de urgência. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi internado de urgência devido a uma obstrução intestinal. Bolsonaro voou de madrugada entre o estado de Santa Catarina, onde se fechou a passagem de ano, e São Paulo, onde está internado no Hospital Vila Nova Cedade, à espera de ser visto pelo médico António Luís Macedo. Estas e outras informações mais logo, a partir da 7.